Senhor presidente, estatística se pode... Deixa eu dizer, só a pesar do plenário, que eu não votarei a renovação da CPI da FUNAI hoje, vou votar amanhã, às 11 da manhã. Se alguém estiver no plenário por esse motivo, não há necessidade, deputado Pelegrino Capalago. Senhor presidente, estatística pode ser manipulada, o deputado... É do IBGE, é, do teu governo também, respeita os técnicos. Deputado Pelegrino Capalago. Darcy do Perão, ele vai respeitar a fala dos outros? Você está um pouco exaltado, é natural. Quem não tem argumento, usa a força do argumento, quer usar a força. Quer dizer assim, estatística você pode manipular no sentido do que está na estatística, mas como é que você interpreta ela? E o deputado acabou de confessar, a atividade que tem a maior formalização é a atividade FIM. E é essa que agora, essa emenda quer justamente evitar que ela seja objeto de terceirização, de precarização. Por isso é que essa emenda quer restabelecer o texto original, para dizer que a atividade FIM não pode ser terceirizada. Ela é a essência da empresa, essa é a construção jurisprudencial nesse país, de proteção dos trabalhadores. Por isso essa emenda quer restabelecer o texto original, para proibir a terceirização na atividade FIM. Presidente, o deputado Sarajevo...